Sejam todos bem-vindos a BMS, a.k.a. Brincadeira muito séria, a melhor liga de rompimento do mundo. Quando digo do mundo, é da Angola, todos os continentes do mundo, perceba bem, do mundo, do mundo, já? Digo isso porque eu tenho aqui grandes gladiadores, uma grande equipe que trabalham com muito amor e dedicação. Um dia desses todos estarão aqui atrás para ver o quanto somos bonitos, né? Tenho muito, muito prazer de chamar bonitos os meus colegas, são mesmo fofos. É pena que você que está vendo esse vídeo aí, não pode ver eles, mas são mesmo lindos. E há, disjuntor MC, eletricidade verbal, o mulato dos lábios pretos, vocês sabem, até não preciso dar repetição porque vocês já sabem. E hoje, 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 aqui na TV Belas, na TV Belas, vamos estar para mais uma batalha de rompimento. Batalha essa que você tem o vício de assistir sempre. E como sempre, você sabe que temos bons gladiadores e hoje não será um caso a parte. Mas antes de ver mais nada, eu quis só fazer uma publicidadezinha do Mônica que está aqui. Este é o ômega. Ômega, eu gosto do telefone. O ômega, o homem que tem trabalhado conosco. Eu sei que quem segue a nossa página sabe que nós tínhamos umas canecas, umas chávenas que ele fez com a marca da BMS. Foi o ômega que fez. E também, ele faz esse trabalho que vocês estão a ver aqui. Quem quiser um trabalho do ômega, ele faz também máscaras personalizadas, t-shirts, chapéus. Para vocês, casais que se amam boas e gostam de se inscrever nas t-shirts, eu amo, eu amo, eu amo. Este homem é capaz de fazer isso, ele faz isso, ele trabalha com isso. É o ômega, vão na página dele no Facebook. Como é que é a tua página? Negócio do Kazenga. Ok, negócio do Kazenga. Empresário, temos que apoiar, vamos apoiar, vamos dar garra. Devia estar se perdendo Kazenga, naqueles grupinhos, mas infelizmente ou felizmente não se perdeu nisso. Optou por um outro caminho. Então vamos dar garra do nosso mano, para não cometer crimes de peculação. E aí, voltando ao assunto, hoje eu tenho dois monstros de rompimento de bairro distinto. Já estão comigo há mais de três anos e eu vou ter o prazer de chamar aqui um deles, diretamente do Zambizanga, AG. Por favor, aplauso para a AG, pessoal. Aplausos O TG é Timal, Timal, e basta aí, eu chamo Timal, porque eu me vi sempre no Facebook, quando eu estou a escrever a melhor rima de sempre. Epa, mandaste-me muitas mensagens e eu sorria. Então, hoje, tens o prazer de mostrar as rimas que você escreveu. Eu consegui dizer que serão as melhores de 2020. Então, de regresso à casa, a BMS, na melhor liga de rompimento aqui na TV Belas. Epa, pesadelo, outro adversário, nigga. É, só que não estou sem o mando, é, ó. Ah, não estou sem o mando, é tu. Ok. Isso é bom. Então, ok, o que tens a dizer da BMS aqui nessa nova roupagem, do novo canal? Vocês reclamaram tanto, mas, epa, vocês sabem como tudo. Eu sou um etimoso, me disse, vamos, vamos, vamos e fomos, né? Como é que está a ver a desenvoltura da BMS em termos de trabalho ainda? Não, graças a Deus, temos um céu muito focado com objetivo, então, e quando se tem um céu com objetivo único, e a cena fica mais fácil. Ok. Está por ti, gostei. Ok. Esse foi o AG, que vai ter o adversário pesadelo. Aplausos mais uma vez para o AG. Aplausos. O Niga se denomina cientista. Ele diz que ele é o cientista da BMS. É mau, muito forte, assim como seu adversário também. Diretamente do Kazenga, vamos chamar o nosso gladiador. Pesadelo. Aplausos. Aplausos. O Niga, pesadelo. Está bonito. Está calmo. O dinheiro da BMS está entrando bem. Está entrando. Fui bonito, você sabe. Ok. Esse é o pesadelo. Pesadelo, muito tempo. Quanto tempo sem batalhar? Uns meses, aproximadamente seis a sete meses. Ok. Mas a máquina está mesmo no lugar? Sempre esteve. Então, se eu não estivesse, estaria aqui. Ok. Está lubrificado o meu motor? Está muito bem lubrificado. O adversário é muito forte, Niga. Perdeu. É rápido. Perdeu? É rápido. Tá bom. Só sei que tu que estás a ver esse vídeo. Não queres que eu fale mais nada. Eu sei. É muita ansiedade para ver a batalha de rompimento. Então, eu não vou dar mais volta. Pesadelo, hoje é, nós vamos começar com a batalha. O Mônica Ômega, que controla o tempo, ele tem o trabalho de controlar os três minutos cronometrados para cada gladiador e para cada rompe. E eu tenho aqui a moeda crente, que não mente. Gosto de mim, não. Eu sei. São bizarro. E cá de eu mesmo. Esta moeda não mente. Ômega. A gente, tens três minutos. Primeiro round, nada de palavras obsceno. Iop. Vou-te ser sincero. Eu queria escrever muito, mas decidi melhor não. Mas nota a diferença entre meu freestyle e a tua composição. Ao aceitares essa competição, bendeste o teu ser insignificante em extinção. Estão a precisar das mesmas barras para desenvolver novos estudos no Ministério da Educação. Ao contrário de ti, seu curral, serai rompido porcamente e isso o senhor já tinha noção. Estás aqui a romper comigo, mas o teu orifício não encontra-se ebulição. Dizem que a morte de um homem começa no instante em que ele diz de aprender. Então, hoje monopolizarei a tua mente. E quando me apetecer, matarei os teus pensamentos como Sodoma e Gomorra. És um ser super nojento, respiras metano em vez de oxigênio. E como gladiador só fazes poluição sonora. Tu és médio e as tuas rimas são de base. Enquanto eu baixinho, puni a diversidade de ensino com rima esmagabilidade. Esta batalha está fraca demais porque não sinto nenhuma tenacidade. Te obrigarei a ressuscitar o Isaac Newton para lhe perguntar quem foi o niga que deu sopro na maçã que lhe fez descobrir a lei da gravidade. Pesadelo, pesadelo, acorda, porque enquanto tiveres no sono nunca vais me romper na realidade. Te falam que teu adversário é o AGM, mas mesmo assim vieste. Agora acredito que estás possuído de espírito demoníaco. Darei cabo da tua mente e esmagarei o teu débito cardíaco. Tens o subconsciente infetado de bactérias. As tuas barras não duram porque são matem em China e Nigéria. Esse jogo é duro e com facilidade eu te dou capote. Sozinho não consegues me romper, é por isso Covid-19. Eu consigo fazer desse teu corpo agressivo ficar romântico e lento tipo um camalhão. Pela tua estrutura física é só eu tirar dela a força e a massa e notarás que viás até a mim com uma lenta aceleração. Pesadelo, pesadelo, morrerás de overdose. Nação contra nação, tu não tens noção do perigo. Por isso deixa eu explicar-te que antes de eu ter nascido o meu espírito gera a maldose e deu iniciativa à Primeira Guerra Mundial em 1914. Por isso você não vai me pisar. Se nessa batalha vieste com a esperança de levar a vitória, lamento informar-te que ontem as duas acabei de lhe matar. Puto, puto, eu te parto. Nem sei como é que tua mãe teve a coragem de te nascer. Eu te parto. Osso por osso, depois chamo os caspa lhe oferecer. Eu te parto. Do princípio até o final da batalha vou te romper. Nem que o disjuntor dissesse que a batalha será duplo impacto. Contigo eu não faria par. Tu não estás a nível da forma que lanças bloco, patriota. Uma casa no patriota já deverás ter. Dizes que és bom, mas quando a liga mais precisa de ti, as tuas barras estão sempre lesionadas como as pernas do Dembélé. Bichos como tu, o gás, o mento, o gajo mata. Nem que viesses com rimas consciente e consciente. Caca, eu te dava Ronaldinho, Messi, Ronaldo e Neymar. Te afogarei nas tuas próprias salivas sem necessitar das águas do Rio ou Neymar. Eu sou um verdadeiro atormento, vou neutralizar o teu corpo mais que a estátua do Agostinho Neto. A ideia de me romper a mesma de um presidente que mesmo quase sem crise queira construir o ginásio para os deputados no parlamento. Tempo! 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 Este foi a G. Pesadelo. Primeiro round. Cazenga está atento a ti. Três minutos e nada de palavras obsceno. Pessoal, há um ditado chinês que diz O que significa aqui? Quem já enfrentou tempestade e não sente medo de sereno? Então, a G. Eu enfrentei os melhores e na lista dos melhores você não consta. Facilmente derrota adversários pela minha forma de pensar E no meu nível de pensamento você não encosta. Já que és fraco no rompimento, pelo menos Seja forte na tua relação porque as mulheres detestam homens fracassados e cansados. Eis semelhante ao teu tio Kelly Silva E jacunam em cinco minutos e ainda se orgulham em dizer Rápido, rápido, rápido. A tua deficiência mental é proveniente dos teus progenidores. Isso você acarreta desde pequeno no teu sangue. Não consegues enquadrar em condições as palavras ainda de dizer profundo. Como se você nunca fez um trabalho de cavar tanque? Em contrapartida, hoje não terás um ponto de partida Porque sairás daqui com o hematoma e as pernas todas partidas. O teu modo de romper é caricato e cá tu representas a pobreza Pois é precário o teu modo de vida. Vives no meio de família muito palpérrima E só dizem que deixam tudo em pratos limpos Porque vui falta dinheiro para romper comida. Aconselho-te a fazer make-up nas tuas composições Porque não existe beleza textual no que você rima Estáis a um quilômetro para alcançar e da inteligência Tudo porque foste gerado por baixo e a inteligência vem de cima Mesmo teu pai que não tem dinheiro Nas reuniões familiares só não lhe dão conversa Porque a opinião dele fica parece de aumentar mais no problema Yo! Diferente de uma namorada na tua casa só apresentas problema Teu pai parte toda noite sempre que alguém pronuncia o teu nome Porque de tênis já anda farto Os sons dos teus amigos um dia tiverem abraçado com alguém do sexo oposto Mesmo o disjuntor afirma que a última vez que lhe apresentaste alguém como tua namorada Foi uma senhora mãe de oito partos Yo! Essa é a vergonha dos teus familiares e amigo Isso já tinhas que saber Em todos os conflitos lhes deixas bastante no show É triste saber que até o comando da Zap tem mais pilha do que você Yo! E esse é o conhecimento geral que vocês os gladiadores agora Dizem são feiticeiros Mas comigo o vosso feitiço bate na roxa Espero que anotais isso Eu sou diferente de ti Vocês nasceram nos hospitais públicos Eu me nasceram no avião Então estou pouco me intimidar com o teu pouco feitiço Eu te bato, te bato, te amarro Te levo no toque maneiro Te bato, te bato Pois amarro com a mesma corda e vos pergunto se querem qual tipo de feitiço Eu sei Yo! Não eis adversário Não eis adversário à altura Espero que compreenda isso numa... Espero que pe... Tempo! 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 Este foi o... Pesadelo AG Segundo Round Dois minutos... Três minutos E nada de palavras... Yo! Round 2 Fight Muito obrigado pela dica Acredita que prestei bastante atenção As tuas barras pareciam filme Tinha luta, tiro, suspense Mas esqueceu de te dizer com gajo derivação Por isso tudo o que disseste não tem lógica São só imaginação sem inteligência Agora vou mandar as minhas barras em forma de sucessão Quebrando a tua base e deixar-te sem potência Pra ver se neutralizo de uma vez o teu ritmo Até podes me alejar com a emoção Tome curiosos e um tipo loga Ritmo Ao contrário de dizer que verbalmente tá aí levar com muito pau Da próxima vem com uma boa equação Porque a queimadura que vou deixar-te hoje será do segundo grau Excesso de burrice Nem que vieres com uma equação reduzida No centro da origem das minhas linhas evitarás o meu elipse Eu sou super, mega, hiper bolo Puto não te iluda Pra me romper tens que saber todas as propriedades E você que só sabe estigar e não estuda Chefe Vou te ser sincero seu bolo Não irás nas eliminatórias Da forma que estás humilhado Vás pensar que eu e o disjuntor Temos o mesmo conceito de análise combinatória E ainda bem que o povo é o júri Deixarei feridas acônicas na tua alma Que nem o Augusto Cury Entendeste? És muito fraco irmão A ninguém consegue se entretener Essa nossa batalha está para essa campanha Letra do nosso país Podem votar boa em ti Mas já sabem quem vai vencer Rap é uma casa onde cada um tem seu espaço Mas você insiste em viver como inclino Eu sou capaz de rasgar o teu uniforme Só para deixar-te sem movimento retilíno Chefe Mó puto Do babulho Uou uou Um rala pra minha droga que não dá jantar Aigv esse pesadelo Errei Mas também não és o culpado O culpado é quem te selecionou contra mim Então seu próximo ano também vai gostar Mas eu tenho que mostrar Mas eu tenho que mostrar Que eu tenho uma mente diabólica Não vais conseguir me romper cá Católica Dizes que amas a Deus Mas és a favor do aborto Matando crianças inocentes E mesmo com dinheiro Seus irmãos Você não une Universal Repito do desorganizado Cabelo bem feo Bem estruturado Ele oferece um pente Pentecostal E é cá E é cá Que revelarei os teus segredos E mesmo o enigma Que está a se informar em direito A chave da liberdade Não vai conseguir te dar Porque eu tenho como testemunha Jeová Por isso seja fraco contigo mesmo E diante das câmeras Admite tua franqueza Não sejas ignorante Caso contrário Tu no que dizeres Será protestante Che! Você não é feio És muito feio Quem diz que você é mais ou menos Só colite de problema De dor de vista Eu sou o terror da tua vida Nesse momento Medo na tua momento Metodista What the fuck you do? Sei que você não percebesse o que eu te disse Simão, toco Tempo 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 Aplausos Esse foi o IG Pensadelo Último round 3 minutos Nada de palavras Observe Yo Deixei de escrever rimas agora Passei a escrever princípios bíblicos Todo niga que aceita me enfrentar Aos olhos divinos facilmente peca Quero acreditar que me vencer hoje é fruto da tua imaginação Só que infelizmente a árvore da tua imaginação é seca Me vencer isso é uma questão de tempo O tempo seja questão em questão Então, irmão, é bom que você se desempenha Porque me vencer chega de ser tronco do teu pensamento Que todo langa que a sacabrité facilmente usaria como lenha Não tens perna pra estar no meu andamento Certamente ficarás perdido se tentares seguir o meu caminho Tu estás bem desnutrido Na tua casa uma coxa de verde pra cinco pessoas Eu janto uma galinha sozinho Yo A tua fraca percepção é culpa da creche Ou daquele que no ensino primário te formou Foste formatado com bastante erro Hoje sempre que abres a boca tem sempre alguém pra te corrigir O teu senso de humor não anda bom Mas quem foi que te disse que a capital de Israel é o Gerilson? É És fraco de pensamento Deste jeito terás muita dificuldade ao me enfrentar És carente de ideia sempre que tentas pensar boa coisa O teu cérebro repusa a processar Disjuntor, esse gajo pensa que a amizade colorida É ele comprar um bar de tinta pintar o amigo dele do amigo dele de pintar É Yo Precisas de muita lavagem cerebral pelo simples fato De teres um cérebro muito pequeno Yo Tu encontras tão mal as frases Que até a vírgula falou na exclamação pra falar no ponto parágrafo pra correr E não começarem a parar mais no teu caderno Com o teu surgimento o movimento decresceu E é lógico que ao invés de rimar só provas que és bastante patético Tu és bem fusco, vestes mal, cheiras mal Assim fica difícil distinguir se és pobre ou és maluco Yo Antes eras minha plateia Ficava sentado a me virar e mostra mesmo que eles me enfrentarem Isso só prova que não tens vergonha na tua cara Mas pela tua informação Todos os dedos que você me apontou já foram maior braço Amanhã vão te dar chapadas na cara Yo Você e os disjuntores são os únicos batongo que não tem feitiço Bom isso... Você e os disjuntores são os únicos batongo que não tem feitiço Mete isso na tua mente Porque pra vocês pedirem a benção divina Ajoelham e rezam Meu amigo batongo não Ele voa até ao seu pai e agradecer a Deus pessoalmente Yo, e por mais que tu fizeres tempestade em coco d'água Hoje nada irá adiantar porque na mesma vais te perder Dizem ser forte Yo Dizem ser forte Yo Dizem ser forte mas a tua fortificação é tipo joelho de madre Ninguém vê É aqui onde está mas te considerar pessoal Você no Estados Unidos Eis uma embalagem qualquer Tempo 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 Não escolhe porque a gente é da minha banda Porque a gente é da minha banda Vou dar sangue do meu vizinho Não, não, não Seja mesmo justo Não queremos sempre ter partido no ponto Ih, ninguém ia falar assim mal Vamos já esquecer Então vamos mandar sojar um xaralto Um abraço para o Nelio Capum O homem do Do grupo Miamop Que tem dado muita garra aqui na Na nossa liga Na BMS Tem ajudado com alguns valores Não precisa aceitar os valores Ele sabe Então estamos mesmo muito grato por isso A BMS Os gladiadores E toda a equipa aqui da TV Belas Agradeço por isso É daqui a falar o vosso boy de Juntar MC A eletricidade verbal O mulato do viabo espreto Da próxima Ou a próxima Estaremos de volta com mais batalhas fortes Que tu tem sempre a esperar Uai Aceita-nos que somos TV Belas Feito com amor Para a sua casa